Para preencher aqui o manto de Nossa Senhora, eu vou utilizar a tinta azul cobalto e azul marinho. Então, inicie com o azul cobalto. Deixando bem definido aqui nessa parte, porque depois nós vamos fazer o efeito dourado dessa borda. Então, nessa hora, um cuidado para não entrar dentro. E aí, nós vamos preencher todo esse lado. Da mesma forma, do lado de fora, cuidado para não sair para fora do risco. Feito o preenchimento com o azul cobalto, aí nós vamos fazer agora o contorno sombreado com o azul marinho. Nós colocamos a tinta como contorno e sumimos a marca. Isso nós vamos fazer dos dois lados, da borda do lado de fora e da borda também aqui do lado de dentro. Coloca a tinta e sumimos a marca. Muita paciência nessa hora para que fique um trabalho bem contornado e que não invada a parte que vai ser o dourado da borda. Sempre coloque a tinta e some a marca. Procure fazer isso com a tinta molhada, a base molhada do azul cobalto, para que o pincel corra com mais facilidade, deixando assim o trabalho ainda mais bonito. Coloca e a fumaça. E na parte de baixo aqui também. E na parte de baixo aqui também. Com o preenchimento do manto pronto, aí nós vamos fazer a borda aqui que também é dourada. Então, nós vamos iniciar ali em cima com o siena. Distribui essa tinta e já viemos com o amarelo ouro fazendo ali o degradê. Com muito cuidado para não sair para fora. A gente pode, nessas partes da borda, passar um pouquinho do siena, fazendo assim com que fique contornado. Mas tudo isso deixando a marca bem suave. Para não ficar marcado. Coloca um pouquinho de um lado. Vira o pincel. Coloca um pouquinho do outro lado. E... Esfumaça. Vem com o amarelo ouro. E deixa tudo bem mesclado. Quando chega nessa parte aqui de baixo, nós colocamos o siena nesse cantinho aqui. Jogamos ali para cima, encontrando com aquela outra tinta que estava ali, o amarelo ouro. Jogamos o siena para o lado. Já completamos aqui com o amarelo ouro. Fazendo assim o efeito dourado. Já deixando sombra e luz. Da mesma forma, vamos deixar o contorno. Do lado de cima e do lado de baixo. Vamos continuar com o preenchimento em amarelo ouro. E quando chegar lá na pontinha, nós vamos colocar a siena novamente. E deixa bem mesclado com o amarelo ouro. Na sequência, nós vamos pegar um pouco de tinta branca. E vamos aqui na parte do meio dessa borda do manto. E vamos iluminar. Ilumina e some a marca. Não vamos deixar marcado. Nesse lugar e também aqui nessa parte do meio aqui, da borda de baixo do manto. Um pouquinho de branco. E vamos sumir a marca. Deixando bem esfumaçado. E dessa forma, nós ganhamos o efeito dourado da borda do manto. Vamos fazer isso dos dois lados. Depois que o trabalho já estiver totalmente seco, nós vamos escolher um extenso de flores, de rosinhas, para a gente colocar no manto. Eu tenho esses dois modelos aqui que eu acho que combina bastante. Eu vou colocar esse daqui. Então, eu vou posicionar esse extenso aqui no manto. Vou pegar um pincel pituar. E com a tinta siena, eu vou bater o extenso aqui. Pega o pincel pituar, tira o excesso num godê. Tira o excesso também num paninho. E aí nós vamos bater esse extenso aqui. Para fazer os detalhes das floresinhas aqui no manto. É importante que esteja totalmente seco o manto. Para não manchar. Sempre com pouca quantidade de tinta. Retirando sempre o excesso. Eu estou fazendo em siena. Agora eu vou pegar um outro pincel pituar. Vou pegar um pouquinho de tinta branca. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou tirar o excesso. E vou vir por cima aqui desse siena. E vou iluminar. Não precisa fazer tudo certinho, tá? Que o objetivo é fazer o foco de luz. Dando também o efeito dourado. Ficando dessa forma aqui. Aqui em cima faltou um pedacinho. Então eu vou pegar mais uma partezinha do meu extenso. Para completar a parte de cima ali. E vou fazer da mesma forma. Vou passar primeiro o siena. Com muito cuidado para não sair para fora. E na sequência vou passar isquinha de tinta branca para iluminar. Deixando dessa forma o manto da Nossa Senhora. Aí aqui do outro lado ainda está úmido. Eu não vou fazer agora. Mas quando eu for fazer ali eu vou virar esse extenso de lado. Para que os detalhes fiquem iguais dos dois lados. Aí eu vou limpar o meu extenso. E depois eu vou virar ele aqui. E vou bater da mesma forma. E depois do extenso batido fica dessa forma. O manto de Nossa Senhora já fica pronto. E eu posso, para finalizar o pano, colocar extenso também de rosinhas em torno dela. Para preencher esse espaço vazio que ficou aqui. Ou eu poderia desenhar rosas, ou margaridas, flores de minha preferência. Mas eu acho que rosas fica bem legal de estar colocando. Então eu posso pegar esse extenso aqui, que também tem o mesmo tema. E posso escolher uma cor da minha preferência para estar colocando ele aqui. E da mesma forma. Eu vou bater ele desse lado. Depois eu vou limpar. Vou virar ele do outro lado. Para colocar desse lado de cá. O meu extenso já está posicionado. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Como o extenso tem essa parte aqui de baixo que é estreita. E o pituá pode passar em cima do meu pano. Eu vou colocar esse papel aqui. Para evitar de sair para fora. Eu vou bater esse extenso na cor turquesa. E azul marinho. Então eu vou vir aqui com o turquesa. E vou bater esse extenso. Sempre tira bem o excesso. Numa bandejinha ou no godê. E também no pano. Quando tiver muito. Para não correr risco. Dessa tinta borrar por baixo. Então ó. Vou bater aqui. O turquesa. E vou pegar um pouquinho de azul marinho. Vou tirar bem o excesso. E agora eu vou fazer somente alguns efeitos. Desse azul marinho. Em torno de todo esse trabalho. Somente para dar um tom. Mais é nas bordas. Passa um pouco meio que por cima. Em alguns detalhezinhos eu reforço. Em outros não. Deixando assim. Mesclado. Aí é aquilo que eu disse. Vou limpar o estente. Para fazer do outro lado. E assim eu finalizo esse vídeo de hoje. Espero que tenham gostado dessa dica. Se você ainda não é inscrito no meu canal. Inscreva-se. Deixe seu like. E compartilhe esse vídeo. Tchau. Tchau.